Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é com esse pacote que eu acabei de pegar lá na portaria Que é com itens da Shein Se eu não me engano esse pacote aqui é com itens pra casa Porque tem itens de roupa e calçado que eu pedi também Que tá pra chegar Então eu não sei qual que é, mas pelo jeito é item de casa mesmo Porque eu consigo sentir um item aqui que eu pedi Então eu vou abrir aqui junto com vocês Pela primeira vez eu acho que eu mostro o vídeo abrindo junto com vocês Pacote lacrado Vamos abrir E eu vou mostrar tudo, falar o que eu achei da qualidade Como que vai ficar Lembrando que temos cupom na Shein Que é a Ilana15 Ele te dá 15% de desconto em qualquer produto Todos os itens, qualquer valor de compra que seja internacional Você pode usar o meu cupom que você vai ter 15% de desconto Olha só, muito legal Tá aqui na tela Também o link de tudo eu vou deixar fixado no primeiro comentário junto com o meu cupom Então bora lá que eu vou mostrar agora tudo pra vocês Eu vou pegar aleatório mesmo e a gente vai vendo juntas Ah, legal Eu pedi dois itens pro meu banheiro Ó, veio nessa caixinha aqui Já sei o que é Gente, eu achei que era uma arma, olha isso Falei, meu Deus, uma arma? Não pedi ela Mas não, ó, é uma torneira Olha isso Que linda Preta Que eu acho que vai combinar super lá com o meu banheiro Ela é... É um metal Super levinha Não é pesada não E a qualidade, gente É muito boa, viu? Gostei Vou pedir pro DJ já colocar amanhã E aí eu mostro pra vocês Se já tiver colocado Eu deixo umas imagens aqui Pra vocês verem como que ficou A abertura dela é assim, ó Pra cima E aí cai a água aqui Vem, ó Uma borracha pra vedar E vem essa parte que você coloca aqui Acho que é isso Enfim, uma torneira preta Bem bonita Aqui é plástico Só essa base dela aqui, ó Que é... Ixi, será que é metal? Ou é plástico também? Agora eu fiquei na dúvida Não lembro Eu pedi porque eu achei bonita Mas eu não lembro Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês O link também Tá fixado no primeiro comentário Gostei da qualidade Bem bonita Toda preta, né? Bem chique Próximo item aqui Eu achei, gente Que era maior É uma lixeira Que eu também pedi pro meu banheiro Só que eu achei Que era maior, sabe? Vamos ver se vai... Se vai dar certo, né? Ela é uma lixeira Que você não precisa colocar a mão, sabe? Assim, pra jogar o... O papel, o lixo Você só encosta a mão Na hora que você encosta a mão Ela já abre Então eu achei bem legal Ah, gente É grande sim Branca Aí eu acho que encaixa isso aqui Ó, ela fica assim Aí aqui dá pra você pôr o saquinho, né? E aí tem a tampa, ó Ela é a pilha Então você coloca aqui duas pilhas Pra poder funcionar essa parte automática, né? Então aqui, ó Tem um visorzinho Você só... Ah, quando você encosta a mão Ela vai abrir automática e fechar Então eu achei muito legal Eu não sei como é que eu coloco isso aqui Mas depois a gente já me ajuda Ó, ela é assim Toda branquinha E vai dar certinho pro espaço Que eu tenho ali Entre a privada, né? E o armário do banheiro E a Manu, gente Ela já vai no banheiro sozinha, né? Tanto pra fazer o número 1 Número 2 Só que o número 2 Eu vou ajudar ela, né? Pra poder limpar direitinho E aí é muito bom Porque quando ela for fazer o número 1 Ela não precisa abrir Eu tenho um de pedal, né? Mas de qualquer forma Você coloca a mão ali E esse aqui, ó Abrir, você nem precisa abaixar a mão, né? Joga assim em cima mesmo Eu achei o tamanho bom Achei que era muito pequeno Mas não, ó O tamanho bom Até porque a gente troca lixinho aqui De assim já não, né? Do banheiro, então Gostei Ela tem essa parte aqui, ó Dourada Não tem nada a ver com o meu banheiro Mas é um detalhezinho básico Que nem vai dar pra ver Que ela vai ficar Vou mostrar pra vocês Onde ela vai ficar depois Gostei da qualidade E colocar a pilha? Vamos colocar? Pera aí Pega a pilha Ver se esse Paraná Whey funciona Ih, será que é essa pilha? Será que essa pilha é mais grossa Ou é a fininha? Uh, que legal! Vamos ver se ela fecha sozinha Fecha sozinha? Fecha sozinha Mano, que demais Aí ela dá um tempo Que tudo Era isso que eu queria Olha, gente Aí ela dá um tempo, né? Pra você jogar o papel E, ó Ah, muito top, gente Eu amei Se tivesse uma cima Ai, ó Encaixei direito Agora eu consigo mostrar melhor Ela vai ficar no cantinho ali Eu vou mostrar pra vocês depois Gente, sério Que tudo Pronto Amei, amei, amei Muito, muito top E o tamanho dela Dá pro espaço certinho Que eu tenho ali no banheiro Gente, eu vim mostrar aqui pra vocês A lixeira Como que ficou E ela sucube Assim, ó De comprida Igual vocês estão vendo aí Assim, ó Ficou a abertura dela E o fechamento Se eu colocar assim, ó Não abre Tá vendo, ó Nem chegando lá pra trás Por causa aqui Da caixa, né Do vaso sanitário E também Por causa daqui Então Ela só Dá certo assim Mas ficou bom Ó Terminou de usar Vai jogar o papel Você vai encostar assim, ó Já abre Joga E pronto Eu gostei bastante Muito legal Ó Top Ficou o espaço ok Tá vendo? Eu gostei bastante Ficou muito, muito bonitinha Gente, amei Valeu muito esse pedido Vamos continuar Que ainda tem mais coisas aqui Eu pedi Essa cestinha aqui Eu fui lá na casa da Thaís Uns dias atrás Eu até gravei pra vocês E aí eu vi essa cestinha lá E ela me falou Que é da Tinha Eu falei Amiga, já manda o link pra mim Que eu vou pedir Ela é uma cestinha, gente Muito legal E eu pedi pra colocar aqui no No rack Pra colocar os controles, sabe? Cabo de celular Chave Chega da rua já Coloca aqui Eu vou dar uma desamassada Porque ela tá um pouco Amassadinha Mas olha só a qualidade Gente Maravilhosa Quando eu vi lá na Thaís Eu falei Amiga, vou pedir o igual Pra colocar Um rack ali Pra colocar as coisas dentro Que aí não fica nada jogado, né? Fica tudo bonitinho Gente, ela é muito lindinha Muito lindinha mesmo Vai super cumprir Pro que eu quero, ó Controle Tá vendo? Fone Celular Carregador de celular Chave Ó, que linda E fica super organizado, né? Gostei bastante Qualidade muito boa Amei, gente Sério Esse pedido Tá muito maravilhoso, viu? Vou mostrar pra vocês Onde que eu vou deixar Essa caixinha aqui, né? Aqui em cima do meu rack Não dá pra deixar Porque fica a TV, né? Então vai atrapalhar De qualquer forma Então aqui embaixo, ó Dá super certo também E aqui eu já coloquei Um controle De um carregador Só pra vocês verem Né? Que dá pra deixar Bem organizadinho, ó Esses controles aqui A gente nem usa Porque a gente tá usando Esse aqui, ó Da TV Aí esse como a gente usa De fácil acesso E até bonito Aí dá pra deixar aqui Agora esses aqui, ó Que é da TV Do aparelho A gente deixa aqui Carregador Chave Aí fecha Eu vou dar uma ajeitadinha Direito Mas só pra vocês verem Como que fica Fica bonito, ó Organizadinho, né? Fica ok Então vai ficar aí Essa caixinha organizadora Os próximos itens Que eu vou mostrar pra vocês São itens de maquiagem Da linha Xinguem Tava muito curiosa Pra pedir algumas coisas E eu pedi, gente Pedi esse pó aqui Que ele É Promete Dar um blur Assim, sabe? No rosto E eu vou aproveitar Que eu tô É Um pouco suada E vou testar Junto com vocês Eu vou deixar tudo aqui Na tela Valores Com o meu desconto Quanto que fica E esses produtinhos Que eu pedi aqui São produtinhos Que estão assim Bombados Lá no TikTok E aí Eu falei Ah, vou Pedir pra testar Olha só Que legal Eu pedi Na cor Translúcida, gente Porque Eu fiquei com medo Acho que tem outras cores lá Ó Vem a esponjinha Ó Que legal Super macia Eu já vou testar Aqui junto com vocês Aqui tá marcando bem Minhas olheiras Aí eu vou pegar aqui Um pouco Eu passei aqui No meu rosto, gente Mas assim Eu tô zero Sem maquiagem, né Só pra dar uma Eu tava muito suando aqui Tava muito brilhosa Só pra dar uma matificada E eu gostei assim Do toque na pele Mas depois Eu vou usar melhor Aqui em vídeo Com vocês E eu falo O que foi que eu achei Então foi esse pó Translúcido E de, gente Esse contorno Todo mundo tá falando Que é um dos melhores Contornos que tem Porque ele esfuma Muito fácil Adere a pele Muito fácil Então eu pedi também E ele tem uma embalagem Tão linda Olha que chique A Xinguen arrasou, viu? Olha que embalagem bonita E ele é assim, ó Com esse aplicador E pra finalizar Eu pedi o blush também Que tá todo mundo falando Que é assim Maravilhoso Ele é do mesmo estilo Do contorno Que embalagem linda Que embalagem linda, gente Olha isso Que perfeito, ó Lindo demais Ai, que rosinha linda Ai, eu vou fazer um swatch Acho que é assim que fala Aqui pra vocês Peraí Ih, será que vai ficar? Achei um rosa Barbiguel Não sei se é o meu tom Que eu gosto muito Ah, o contorno Eu acho que vai ficar bom Olha só Eu não sei se esse blush Vai ficar tão legal Pro meu tom de pele Mas o corretivo Acho que sim, ó Dei uma esfumada aqui De leve pra vocês verem, ó O blush eu já não sei Não é o meu tom de blush Assim, favorito, não Gosto de um tom mais Pêssego, sabe? Um tom mais Quente, digamos assim Mas o contorno Achei que vai ficar super bom É isso Eu vou testar Tudo com vocês depois Vou falando o que eu vou O que eu tô achando, tá? Mas assim Amei, gente Esse pedido, ó Sério Nota 10 Essa lixeira ganhou meu coração Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que temos cupom Todos os links vão estar fixados No primeiro comentário Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto